Olá pessoal aqui o Fernando Pacheco, 8 músicas fáceis para iniciantes. As músicas que eu vou apresentar aqui são músicas que além de serem versões sem pestana, a gente pode fazer a música inteira com uma mesma sequência de acordes. Bom, para começar vou trazer a música Zambia, The Cranberries. O ritmo que a gente vai usar nessa música vai ser o ritmo de pop 2. Para baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Só isso. A gente faz o ritmo uma vez em Mi menor, uma vez em Dó Maior, uma em Sol Maior e uma em Ré Maior. Próxima música também da mesma banda, música Linger. A gente vai usar o mesmo ritmo de pop 2, porém a gente faz o ritmo uma vez em Ré Maior, uma vez em Lá com Nona, uma vez em Dó Maior e uma vez em Sol Maior. Próxima música, Não Chores Mais, uma versão do Gilberto Gil. O ritmo que a gente vai usar vai ser o ritmo de Balada Jovem. Para baixo, baixo, cima, baixo, cima, para fechar. A gente faz o ritmo uma vez em Sol Maior, uma vez em Dó Maior, uma vez em Dó Maior, uma vez em Dó Maior e uma vez em Dó Maior. Dó Maior, uma vez em Dó Maior, uma vez em Dó Maior, uma vez em Dó Maior. Próxima música, Anjos para quem tem Fé ou Rapa. A gente vai usar o ritmo de pop 2 e a gente faz o ritmo uma vez em Fá com Sétima Maior, uma vez em Dó Maior, uma vez em Dó Maior e duas vezes em Lá Maior. Dó Maior, uma vez em Dó Maior, uma vez em Dó Maior, uma vez em Dó Maior. Bom, também da banda O Rapa, música Vapor Barato, a gente vai usar o ritmo de pop 2 e a gente faz o ritmo uma vez em Lá Menor, uma vez em Dó Maior, uma vez em Fá com Sétima Maior, depois a gente faz o Ré Menor e o Mi Maior dentro do mesmo ritmo. Vai ser assim, as duas primeiras batidas no Ré Menor e as demais no Mi Maior. Próxima música, Flores em Vida, Zezé de Camargo e Luciano. Bom, a gente também vai usar o ritmo de pop 2 e a gente faz o ritmo uma vez em Lá Menor, uma em Dó Maior, uma em Sol Maior e uma em Ré Maior. Próxima música, a gente vai usar o ritmo de pop 2 e a gente faz o ritmo uma vez em Lá Menor, uma em Sol Maior, uma em Sol Maior. Quero seu amor agora, não há saudade depois, seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Próxima música, a gente vai usar o ritmo de balanço para baixo, baixo, cima, cima, baixo. A gente faz o ritmo duas vezes em Lá Menor e duas vezes em Mi Maior. Próxima música, Ainda É Cedo, Legião Urbana, também a gente vai usar o ritmo de balanço. E a gente faz o ritmo uma vez em Ré Menor, uma em Dó Maior e duas em Lá Menor. Uma menina me ensinou quase tudo o que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos, só queria estar ali. Bom, então é isso. Se você gostou da aula, deixe seu like, se inscreva aí no canal. Pedidos de música também pode deixar aqui nos comentários do vídeo. E até a próxima! Tchau! Tchau!